Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de receitas Dites e Açucaradas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para a receitinha de hoje. Então pessoal, eu vou começar a fazer esse vídeo prensando o nosso bolo. Então deixa eu mostrar para vocês o recheio. Esse recheio é de mousse de chocolate e é uma delícia. E é aquele mousse que não leva chantilly. E é super fácil de fazer. A massa, essa massa de chocolate bem úmida e fofinha. E o link, essas duas receitas já estão disponíveis aqui no canal. E eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Vou colocar uma caldinha de chocolate em pó com leite. E aqui eu já coloquei a minha primeira massa na forma. Coloquei um plástico e coloquei a massa por cima. E essa forma é aro 20 com 10 de altura. Então aqui eu já tenho a primeira massa. Vou caldar. Como são três massas, eu vou dividir a quantidade aqui em três. Agora eu vou colocar recheio. E olha a textura, gente. Desse recheio, ele fica realmente igual a um mousse. Porém, eu não aconselho jamais a rechear um bolo com esse recheio sem prensar, tá? Ele tem que prensar, levar para a geladeira de um dia para o outro, que é para firmar bem, para não correr o risco de vazar para a sua lateral do bolo. Segunda massa. Caldinha. E a segunda camada agora de recheio. A quantidade desse recheio, pessoal, dá para fazer três camadas de bolo, tá? Porém, nesse aqui, eu só vou fazer duas camadas. Então, ainda vai me sobrar recheio. E a minha última camada de bolo. E o restante da caldinha. Vou fechar com plástico. Não precisa colocar nenhum peso aqui em cima. É só levar para a geladeira desse jeitinho. Deixar lá por 24 horas ou de um dia para o outro, para firmar bem. Já virei a minha forma para um isopor e vamos tirar. Então, é só ir, ó. Segura o plástico e vai retirando devagarzinho a forma. Vou retirar o plástico. E olha como ficou o nosso bolinho prensado. Na lateral agora, pessoal, eu vou passar um pouco do meu recheio de mousse, tá? Só na lateral. Bem ralinho. Só uma camadinha de leve na lateral do bolo. Que é para servir de cola. Olha, esse recheio tem que ser guardado na geladeira. E ele fica firminho. Aí, conforme você for passando, assim, ó, ele vai amolecendo, tá? Então, dá para espalhar bem no seu bolo. Pronto. Já passei na lateral toda. E agora, eu vou passar para o meu pratinho. Então, eu vou pegar aqui por debaixo do isopor. Vou colocar o pratinho e vou colocar dentro do pratinho no isopor. Então, pessoal, na lateral, eu vou usar kitkat e eu quebrei de dois em dois. Porém, quando eu coloquei aqui, olha, ficou do tamanho certinho do bolo. A altura. E eu quero ele um pouquinho mais alto. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar o meu bis, ó. Vou botar um bis aqui embaixo. E vou colocar os kitkets em cima do bis, tá? Então, na parte de baixo, eu vou colocar bis. E por cima do bis, eu vou estar colocando os kitkets. Que aí, olha, ele vai ficar numa altura boa. Para a gente dar continuidade depois. Então, pessoal, primeiro eu coloquei o bis embaixo. E eu usei doze bis, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Na hora que de fechar, ficou faltando só um pedacinho. Então, eu cortei, eu parti o bis ao meio e encaixei, tá bom? Então, com uma caixa de bis, dá para fazer. E ainda vai sobrar. E agora, por cima do bis, eu vou colocando meus kitkets. De dois em dois. E olha que legal que ficou. E para o kitkets, pessoal, a quantidade são exatamente dez embalagens de kitkets para um bolo diário 20. E agora, por cima do bolo, ganache. Quem quiser ver como eu fiz esse ganache, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você faz o seu ganache e deixa ele esfriar em temperatura ambiente. Gente, não coloca o ganache quente aqui em cima do bolo, não, tá, pessoal? E se por acaso ele endurecer muito, se deixar muito tempo ele esfriando, ele vai cada vez engrossando mais, tá? É só levar para o micro-ondas ou em banho-maria por cinco segundos, que é para não deixar ele esquentar. Aí ele fica nesse ponto aqui. E a quantidade que eu usei, eu também vou deixar para vocês por escrito aqui embaixo na descrição, junto com o link. Aí faz uns desenhozinhos assim, ó, com a culé, que é para parecer uma laminha. E deixa eu mostrar para vocês os topos de bolo que eu vou usar. E olha que legal, eu colei com cola quente, tá? E aqui é um canudinho de papel, vende em lojas de confeitaria. E nos outros eu usei, gente, esse palitinho aqui, ó, essa colherzinha de drink, de café, que também vende em lojas de confeitaria com cola quente. Cortei na tesoura e esse topo eu fiz no computador. E tem muitas pessoas me pedindo para ensinar como fazer, como montar, né? Um topo de bolo no computador. Então fica de olho no canal, que em breve eu estarei ensinando para vocês. E quem quiser aprender pelo celular, já tem disponível o link. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. E deixa eu mostrar para vocês esse topinho aqui, que eu vou colocar na lateral do bolo. Então, normalmente, né, a gente cola o palitinho assim, ó, em pé, né? Só que como eu quero encaixar ele no bolo, então eu coloquei a cola quente e encaixei ele assim, ó, gente, em pézinho. Deixei ele secar e, ó, tá bem preso. Aí quem não quiser encostar o papel no bolo, né, pode deixar um pouquinho afastado. Ou pode colocar um papel alumínio, né, aqui, para ficar mais higiênico, tá bom? Aí fica de cada um. Mas é uma opção legal, que é uma maneira que não faz, né, encostar o teu papel no bolo, tá bom? E fica bem presinho, não corre o risco de cair. Então, ó, só encaixar aqui, ó. Pronto, já tá bem afastadinho do bolo e dá um realce, tipo um 3D. Quem quiser também colocar uma fitinha em volta, né, para transporte, para ficar mais seguro, para não começar a cair teus kitkats, eu aconselho, tá? E uma linda fita seria verde, para combinar. E agora eu vou colocar o restante dos meus topinhos de bolo. E eu vou contar um pouquinho da história desse bolo para vocês. Eu fiz esse bolinho na segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, onde a gente comemorou o nosso aniversário, né, o meu e do meu maridão, de 24 anos. E, gente, tinha que ser esse tema, não poderia ser outro tema, né? Então, aqui tá o meu maridão, o Shurek, e eu, né, claro, Fiona. E aqui em cima, esse bebezinho, menininho lindo, que hoje está com 22 anos, que é o nosso filhote. E o burrinho aqui atrás, gente, para homenagear os nossos bichinhos de estimação, que, infelizmente, já não estão mais com a gente. E eu resolvi postar o vídeo, hoje, nessa sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, também para comemorar o dia dos namorados. E desejar a todos um feliz para sempre. E quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri